Vamos de planta, né? Olha aí, se alguém souber aí nos comentários deixa aí, dizem que ela é utilizada como um, que é uma planta medicinal, né? E aqui nós temos essa outra, chamam de sambambaia, né? Acho que é sambambaia. E aqui nós temos essa outra, não sei o nome. Temos também as criações, né? As galinhas aí, capoeirão, olha o frango lá, capoeirão. Aqui desse outro lado, os pezinhos de laranja, tá vendo só? Mamão. Ali os pés de bananeira. E o que eu falo sobre a roça? Sobre a vida no campo? É isso aí, é. Aí você tá limpando frequentemente, né? Adubando, zelando da plantação, olha lá. As macaxeiras, como estão ficando bonitas. Tá vendo só? Aqui tem umas também, né? Aqui tem umas pezinhas de batata. E a macaxeira, olha aí. Pé de... Pé de manga. Olha lá o outro. Terceiro. E aqui nós temos esse pé de caju. Aqui, cruzalinda. Como ele está florido. Deus venza. Olha aí. Ele está bastante florido. Olha aí. Olha só. Olha a floração aqui, como está forte. Aí nós temos o alimento para as abelhas. Olha aí. Aqui são as bananeiras. Olha aí. Pézinho de mamão. Agora eu vou mostrar para vocês o movimento dessa... Dessa abelha como está. Como está intensa, como está forte. Olha para ali, gente. Olha aí. Está muito forte. Está muito forte.